Então a associação foi criada com o objetivo de curar o cuidador familiar, porque o cuidador familiar é que realmente sofre, porque o cuidador familiar tem consciência do que está acontecendo dentro da casa. As duas irmãs vieram pela primeira vez à reunião da FADA, a Associação dos Familiares e Amigos dos Doentes de Alzheimer. Elas estão com dúvidas sobre como lidar com a mãe, que tem 81 anos e recebeu recentemente o diagnóstico da doença. Como agora ela não está querendo comer, está com uma série de sintomas que não apresentava antes, nós estamos procurando uma ajuda para saber como lidar com isso, como tratar isso e saber se nós estamos fazendo certo. Porque a gente não sabe se a gente tem que enfrentar ou deixar ele fazendo do jeito que ela quer. Não quero tomar banho, vai tomar banho? Vai forçar? Não quero comer. É hora de comer. Precisa. A gente sabe que ela não comeu. Ela disse que comeu. Mas a gente sabe que ela não comeu. Você vai deixar sem comer? Para tentar responder questões como essa, seu Oswaldo toca voluntariamente a associação. O grupo já tem 15 anos e uma vez por mês ele recebe nesta sala, cedida por uma igreja, pessoas sedentas por conselhos. Mais de duas mil já passaram por aqui. Como é uma doença incurável, nós temos que aprender a não curar o doente, mas atender a conviver com o doente, para que o doente possa ter uma vida com melhor qualidade. E o cuidador familiar também ele possa ter uma vida de boa qualidade, porque o cuidador precisa viver mais do que o paciente. O seu Herbert se reveza com as irmãs nos cuidados com a mãe. Ele veio à reunião pela segunda vez. Um dos primeiros sintomas da doença foi quando ela começou a pedir por familiares que já haviam falecido. Com o tempo, a família tem aprendido a lidar com a progressiva perda de memória da mãe. Nós fomos orientados para não concordar com ela. Sempre que ela perguntar do pai dela, do irmão dela, enfim, dos parentes, fala não, eles estão bem. Eles estão bem e eles vêm, tem calma aí que eles falaram que vêm visitar a senhora. E aí ela se acalma. Ele não esconde o medo em relação ao próprio futuro. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer com alguém, esse tipo de coisa. E será que isso não vai acontecer comigo? E quando acontecer? E se acontecer? Então, passa a gente conviver com essa preocupação também. Puxa vida, está acontecendo com tanta gente, né? De repente, e se acontecer com a gente? Como que vai ser? Hoje eu estou cuidando da minha mãe, mas quem vai cuidar de mim? Se isso acontecer comigo, né? Isso tudo, né? Isso deixa a gente, assim, muito preocupada, né? Muito... A gente pensa... A gente passa a viver uma nova realidade, coisa que a gente nunca imaginou que a gente ia passar por isso. Mas esta neurologista explica que o problema nem sempre é hereditário. A doença de Alzheimer, ela é muito prevalente no idoso. A partir de 80 anos, você chega numa prevalência de quase 40%. Nesses casos, não é tão forte o componente hereditário assim. Não quer dizer que o avô teve, o filho vai ter, o neto vai ter. Mas quando a pessoa é mais jovem, 50, 60 anos, tem uma demência mais precoce, aí o componente hereditário é mais forte. Ela conta que não há um exame que comprove a doença. Por isso, o diagnóstico pode demorar. Outra coisa que compromete esse diagnóstico é a própria participação da família e muitas vezes do paciente, que considera que aquele esquecimento que a pessoa tem é um esquecimento normal, é um esquecimento que faz parte da idade. E muitas vezes não é assim, já é a própria doença. O amparo dos familiares é parte essencial do tratamento. O seu Oswaldo, aquele que coordena a Associação de Apoio aos Cuidadores aqui em Bauru, recebeu nossa equipe em casa. Ele explica que o carinho com a esposa, que tem Alzheimer, começa desde a proteção na porta. Minha esposa não tem o espírito de autodefesa, então para evitar que o mostito chegue, dê uma picadinha nela, senta nos olhos, na boca. Então a minha casa é totalmente com cortina e telas, para evitar a entrada de insetos. A dona Nancy recebeu o diagnóstico da doença há 21 anos, quase metade dos 50 anos em que os dois estão casados. Quem ajuda o seu Oswaldo nos cuidados com a esposa é a Ivone. Ela está há tanto tempo na casa que é considerada da família. A família do seu Oswaldo é como se tornasse sua família também? Nossa, isso já faz 13 anos, então é como se fosse minha família. É a Ivone quem mantém a esposa do seu Oswaldo bem alimentada. Para esse aposentado que não se cansa de falar de amor, a luta com a esposa não o faz nem um pouco infeliz. É gostoso a gente não fugir da vida. A vida nos ensina de enfrentar as dificuldades da vida. Por esse motivo, que eu ainda me sinto feliz. Não de ver minha esposa doente, de eu estar cuidando dela. Do meu filho, na minha ausência, cuidar dela. Da Ivone, na minha ausência, está cuidando dela. Então são três pessoas aqui para cuidar de um doente. Porque um só, cuidar de um doente nessas condições, ele adoece. Ele fica deprimido. Ele para de viver a vida. Então isso faz o mal tremendo para a saúde. Então tem que enfrentar a vida, a pessoa tendo condições, nunca sozinha. Sempre tem que ter um substituto para que a gente possa voltar a viver, não a vida normal, mas relativamente uma vida sadia e humana. Tudo isso nos traz força para que possamos continuar a cuidar de quem realmente precisa da gente.